Mano, eu preciso recuperar todos os pontos que eu perdi, velho. Ser notário. Eu apareci aqui no meu celular agora o comentário falando de... Do negócio e eu lembrei o que eu tinha que falar. Dessa tal de Fernanda Lapa falando mais análise, por favor. Mano, já que eu postei análise no YouTube e os caras realmente gostaram da análise. É tipo... Foi um dos únicos vídeos em algum tempo que tipo não tinha ninguém reclamando de desgraça nenhuma, tá ligado? Então... A análise tá tendo chance aí de ir no YouTube agora, né? É uma coisa que tá acontecendo. Ficou muito bom o vídeo da análise. Que bom que você gostou, né? Olha que fita aí, tem top. Tu salvou minha aula de comunicação? Como que eu salvei sua aula de comunicação, pô? Só pra ele estar tão chato pra povo. Mas agora eu tenho que me play try hard. Bota fé. Tem que lembrar que eu tô jogando no LoL, mano. Faz uns dias. E aqui é a teoria da segunda máscara que você teve. Mano, pra... Tipo assim... Pra máscara ser 100% custo-eficiente... Ela precisa ter pelo menos... Se eu não me engano, era 900 e alguma coisa de vida, velho. E tipo assim, com uma build... Com a build que eu faço, que é isso daqui e depois... Empeito Cósmico. É literalmente impossível você, como último, ficar com o Demonic Embrace 100% costo-eficiente, tá ligado? Mas eu fiquei pensando se não valia a pena mesmo por cima. Tipo... Se não vale a pena mesmo... Não sendo 100%. Eu vi que foi... Tipo, parece que... Faz mais efeito nos caras squish, que é estranho. Mas eu acho que faz sentido, porque os caras que não... Que não são squish estão buildando MR e tal, né? Mas foi esquisito olhar. Mas a real é que eu tinha que buildar mesmo pra descobrir. Eu vi também que se eu começar com... Ao invés de... Ao invés de Armor MR, se eu começar com vida... Eu ganho... Um JP a mais na... No... No abraço. Então, tipo, esse foi um dos jeitos que eu imaginei que eu poderia chegar no 100% e eu tava errado. Isso vai... Fazer o... Meus comentários do YouTube virar um saco, porque eu ficava falando que não presta e agora eu vou começar a buildar. Esses caras vão achar que eu... Que é mais um momento do Art for Lunch, onde ele fala que o item não presta por duas seasons, aí depois ele fala que ele é broken. Mas eu quero uma meta que se foda, né? O importante no final das coisas é meu ponto. Pegando aqui? Não. Que estranho. Meus amigos não me deram um time no Urf. Devo trocar eles. Eles tão te salvando, mano. Eu pensei em... Em buildar nessa próxima partida que eu tô jogando agora, tipo... Literalmente, essa é a partida que eu tô jogando agora e nas próximas. Mas eu tava pensando se eu não tô literalmente trollando. Tipo, se não é só melhor eu buildar Rabadon. Ou se, tipo assim... As partidas realmente duram o suficiente pra poder buildar todos esses itens. Eu não sei, mano. Eu tenho muitas dúvidas. É muito raciocínio, tipo... Que eu não me impedir de... De fazer isso aí. Porra. Porra. Dá pra fazer? Mano... Mas é que... É meio sacanagem, velho. Essa é a realidade. Mas tem que descobrir, né? Então, nessa partida, o terceiro item vai ser isso daí. Quer dizer, se eu acertar os cogumelos vai fazer alguma diferença, né? Já se não acertar e... Salve, salve. Bom. É isso aí, né? Obrigado pelo... Pra meu, Matheus Heringer. Tamo junto. Valeu pelo quinto mês aí, velho. Muito obrigado, hein. Mano, o cara é de 17 de março. Alguém sabe trocar pneu. Por que ninguém sabe trocar pneu aqui, mano? Ou alguém de vocês sabe? Não. Vamos vazar, porque eu acho que o Graves deve estar aqui. Melhor pegar só toda a wave e deixar assim. O foda é que esses caras aqui tem muito shield, tá ligado? Pra impedir eu de dar o dano com aquela merda que ele tem lixo. Então eu penso muito nas coisas, mano. Muitos motivos aparentes pra eu simplesmente não buildar o item. Muito raciocínio, lógico. O que é que ele é bom no último? Ele não tem skill pra procurar. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Eu vou na frente. O inimigo foi eliminado. Que marbles aqui, porra. Eu vou na frente. Vai daqui agora. Não é o único aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí porra que fita e eu devia ter deixado no grego mesmo que ele matava a diferença podre essas gatas minhando aqui puta que pariu dá pra ouvir as minhas sem marbles, vai ter marbles depois, teoria o cara é muito bom que é o pick dele, gostou do TB novo? ah, eu acho que eu gostava mais do outro amarelo mesmo, eu acho que ele é mais legalzinho não sei, eu gostava da simplicidade dele, de ser só um recal amarelo, mas aqui é legal também elas abriram a porta né mano, brincadeira eu acho que tá fazendo um jogo bom ali do outro lado né, agora que eu preciso prestar atenção dá pra fingir que eu tô ajudando só preciso continuar farmando aqui, eu tô frisão aqui né, tô escalando, enquanto eu tiver pegando meus níveis e nada estiver acontecendo, é muito bom pra gente, porque eu acho que eu vou escalar mais pra essa rive aí chama o item lixo? pra timo eu acho que é mano um, dois, três, quatro vou puxar essa rive aqui ela morre esse pá eu consigo mais um split por causa disso o único problema seria o bot lane pra eles terem aqui do nada, mas eu acho que eles não vão tá vindo aqui, eu acho que eles vão tá vindo lá no mid, que é ali que tá acontecendo a briga ele é esse por lá men é, isso vai vira é, é 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 isso Chama da vida, bate em escudo, muito AP Mano, eu não acho que vale a pena tanto assim não, velho Mas tipo assim, eu não buildo tanto assim não, né Pra ser bem sincero Mas eu entendi o que você quer dizer Na parte da vida Eu entendi o que você quer dizer Tá falando no caso do Abraço Obrigado pelo segundo base aí, o Anx Titãs Tamo junto Ah, tá aqui Eu passo pra frente, se ela estiver ali eu tô morto Nossa O que tá acontecendo, pô? Deixa que ele vim pra frente, velho Sua equipe destruiu uma torre Mano, fiquei pensando agora no que você falou aí da Chama Sombria Mas ainda assim, mano, eu tenho que buildar essa bosta desse item aqui Tipo, não tem como eu buildar isso daí, velho Porque aí não sobra espaço pro... Pro Rabadon ou pro Void Staff Algum dos dois vai ter que deixar de acontecer E vai acabar sendo o Rabadon, tá ligado? Aí tá puxando essa porra aqui, merda Eles tão brigando ali Quero participar, pô Mano, eu não vou conseguir nem chegar Ah, sou muito bom, quer dizer Nice Vou flash do cara Mostra a runa Tem Seu time não usa fralda? O que que significa? Usar fralda Eu quero muito dinheiro Dos dois aqui, velho Quero muito Esse cara tá meio atrás de nível, né? Podia ter matado ela ali, velho Sua equipe destruiu o motor Sim, senhor O que bate, né? Ghost 100% Tá louco Ele viu a entrada ali, pô Partilha aqui é um puta da Stomp, né, mano? É uma partilha pra testar esse aqui Se o jogo durar ainda até o tempo De eu fazer um Rabadon Eu vou ficar bem feliz, velho Que vai dar pra eu realmente dar uma testadinha Toma uma testadinha Levar essa T2 aqui pra pegar mais dinheiro É, não é tão simples como ir nela, né? Ela tá morta Parece que é tão simples assim, sim De quantos? De 100 T1 Então, gente Ahcs já tá morta Ahcs já tá morta É Ócs já tchau E que deu o dinheiro agora, né? Olá. Oi pra quem tá dando oi. Vamos ver agora qual é esse item aqui. Tipo, agora ele tá dando... Quantos por cento? Tá dando 14 de AP por causa dessa porra aqui de... Esse aqui é o Pacto das Trevas. Pra ser 100% custo eficiente o item, eu tenho que estar com pelo menos uns 19 ali. Cala a boca aí, uma desgraçada. Por que falar isso pra mim? Agora eu preciso que alguém pise nisso daqui, mano, pra eu descobrir um negócio. Ah, se ninguém vai me parar, eu vou levar isso daqui, né? Será que eu consigo levar os Minions da frente com essa porra aqui? Que não, né? É muito absurdo. Será que eu consigo levar os Minions da frente com isso daqui, isso daqui... E se eu tiver... E... Desmaterializador de Minion com o dano bônus de Minion? Sim, fase de teste o Nexus. A gente tá passando aqui pelo beta do Demônica Embrace. Nossa, que portal foi esse, moço. Alguém vai pisar nessa porra, caralho? Não. Que isso, pô? Pô, a vida disso aqui me salvou, se pá. Um aliado foi eliminado. Ele viu? Não. Deu 157 de dano. Que eu joguei uma skill em uma pessoa uma hora. Que fita, hein? Mano, como que a gente perdeu aquela briga lá? Vai ter pra abraço com o Grasp e nas runas também? Não. Pode ir de abraço na runa, ou de abraço na runa, de Grasp na runa, filho. Qual de música é essa? Eu aqui fazendo esporte com o cogumelo aqui, dando um zoomzato do nada. Não, filho. Que isso, cara? Ah, que base, né? Não tem nada que eu posso fazer aqui. Será que alguém vai pegar a sua vida aqui? Ninguém. Caralho, se tudo voltaram... Caralho, se tudo voltaram... Estou em 150 de dano, mais ou menos? Eu fiz o meu rabadão, velho. Agora que eu estou level 16, deveria fazer alguma diferença. Demônico em Brace Enjoyer? Ah. Vocês não... Vocês não são parcial, mano, pra eu fazer esse teste aqui, tá ligado? Vocês vão tudo falar que é muito broken, tá ligado? Vocês são... Não fez porra nenhuma essa merda desse item. Não fez porra nenhuma, cara. Nada, 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 nada. Não fez nada, mano. Não fez nada. Na real, eu posso descobrir quanto dano dá com... Não, filha da puta. Deixa eu acertar o corroméu do ex. Eu não posso descobrir, na realidade, né? Eita, porra. Eu posso? Não posso, né? Não podia, nunca podia. Deixa eu pingar qualquer essa porra aqui. Ah, caralho. Respeitou. Estamos chamando In the Middle of the Night. Chama Back to the Future. Nasceu nosso filho de novo. Ah, porra, mandioca. Que porra é essa? Vai pelo 24º mês aí, mano. Tamo junto. Caralho, isso é sopa pra caralho, mano. Ó, o cara pisou aqui. 150 de dano, quase. E ele tá de mal-mortes. Ok, isso é um daninho. Tava 649. Agora são duas pessoas tomando. Tá, hein? Nossa, que merda. Não sei exatamente o que que o meu time tá armando. Que coisa bonita de se ver. Por que ele entrou no portal? Entra no portal. Caralho, esse rambo é muito corajoso, velho. Se ela viu isso aí, ela não vai só botar uma planta? É legal jogar contra as iron, mano. Que coisa que é essa? Não sei se a gente pode brigar aqui, se eu guardo, pô. É esse cara? Não sei se a gente pode brigar aqui, mano. Eu tenho muitos números pra olhar depois, então. Muitas vezes pra trocar, pra ver quanto de dano deu. Ah, esse daqui é meu, filho. Deve dar mais dano. Ah. Para de falar isso, essas coisas, velho. Você fica mentindo no chat, mano. Você sabia que mentir é pecado? Nossa. Esse daqui é pecado também. Caralho, olha o dano. Quase 150. Perigo, perigo. Eu quero esse aqui pra mim também. Ele sabe? Ele sabe que eu estou aqui? No. Não deu muito dano, não, mano. Uma impressão minha. Mano, essa porra desse item aqui não fez porra nenhuma. Fazendo double mask. É o servidor de teste aqui, mano. Bota fé. Ah. Ah. Ah, sei lá. Tanto faz. Fiz nada. E passando o teste já foi aprovado. Não consegui tirar uma conclusão baseada nisso aqui. Passar uma propaganda. Tento Mys perspective. Tento będę bene. Tento Howevero tem handle Π v XX ox Naho. Tento Level.